Que depois de 18 anos do início das obras, a Prefeitura de Juiz de Fora inaugurou, na última sexta-feira, o ginásio poliesportivo jornalista Antônio Marcos Nazaré Campos. Uma grande festa marcou a inauguração do ginásio. A prefeita Margarida Salomão e outras autoridades municipais participaram da cerimônia de entrega do novo aparelho esportivo da cidade. O espaço tem cerca de 7 mil metros quadrados e capacidade para 5 mil pessoas. 23 milhões de reais foram investidos na construção das obras, 8 milhões de repasses federais e o restante em recursos do município de Juiz de Fora. Veja você que você tem aqui um processo com energia solar, com reaproveitamento das águas das chuvas, o material que é usado aqui é um material que é amigável ao meio ambiente, há acessibilidade por toda parte, então é um equipamento que foi projetado há 18 anos atrás dentro dos requisitos mais avançados do que hoje pleiteia a engenharia contemporânea. O ginásio localizado no bairro Aeroporto conta com uma quadra poliesportiva, 4 vestiários, sala de musculação, cabines de imprensa, salas multiuso, além de camarote e dois spas dedicados aos atletas. O projeto do novo equipamento urbano foi assinado pelo arquiteto Leonardo de Paula, que após 40 anos de serviços prestados está se aposentando da prefeitura. Entregar o ginásio realmente me emocionou. Eu espero que tudo que eu sonhei para esse espaço, assim como eu sonhei para os demais espaços que eu projetei para a cidade, consigam ter o uso que eu imaginava para eles também, que é um espaço de inclusão, espaço de manifestações culturais, políticas, esportivas, e para fazer Juiz de Fora ser uma cidade mais integrada e voltada para todos e todas. Os familiares do saudoso jornalista Antônio Marcos Nazaré Campos falaram sobre a emoção da homenagem de ter o nome dele imortalizado na história de Juiz de Fora. A emoção é muito grande, é uma gratificação ver o nome do Antônio estampado na história da cidade de Juiz de Fora, já que foi um profissional que fez muito pelos atletas da cidade e da região. O Antônio amava o que fazia e fazia com muita dedicação. Então é uma homenagem lindíssima, eu não tenho nem palavras para descrever a emoção que foi hoje. A cerimônia realmente foi lindíssima, emocionante, principalmente para mim que não tive a oportunidade de conviver com ele, ter noção realmente do que ele foi, tendo esse nome imortalizado no ginásio, porque as gerações que conhecem ele vão se passar. Mas aí o nome dele vai ficar para sempre, isso é fantástico. O local vai ser palco de jogos de modalidades como futsal, vôlei, handball e basquete, além de atrações culturais. Eu como locutor esportivo já estou ansioso para ter uma primeira chance de estar aqui transmitindo uma partida, narrando um jogo seja de vôlei, de futsal, enfim. E um ginásio lindo como esse, trazendo o nome de um cara que era sinônimo de esporte, de entretenimento, de alegria, é muito especial. É um dia que vai ficar guardado com muito carinho. O evento contou ainda com música de qualidade e muita animação. A gente nunca teve um empreendimento assim, né? Eu achei espetacular o jeito que eles fizeram, o jeito que eles chamaram a população a participar da inauguração para mostrar o que vai ser, a perspectiva para o futuro. E essa obra ficou maravilhosa. Eu acho que vai ser um grande, vai agregar muito a população de Viz de Fora, como toda a Zona da Mata, né? E para nós que somos jovens, ter um espaço como esse é muito bom, porque diz também sobre a ocupação dos espaços da cidade e que às vezes a juventude não sabe onde se encontra, o que pode fazer. Então acho que é um grande avanço para a cidade, agora a gente poder trazer mais cultura e esporte e também incentivar que a juventude produza cultura e esporte aqui na cidade. Estou muito feliz mesmo por nossa cidade ter mais um palco para ajudar os jovens a saírem da rua e ter o esporte é a coisa melhor que tem na vida. Uma coisa que vai dar oportunidade para muitos atletas, Juiz de Fora é palco de grandes atletas e acredito que daqui vai sair muitos talentos.